Mais de 7 mil alunos das 19 escolas da rede municipal voltaram às aulas presenciais em Paranavaí na última terça-feira, dia 8 de fevereiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, para que houvesse um retorno seguro, todas as escolas aderiram a protocolos de segurança para o bom andamento do ano letivo de 2022. Os protocolos permanecem com todo o cuidado que a gente já estava desenvolvendo no ano de 2021. No segundo semestre, nós retornamos no presencial e nós tínhamos lá o cuidado com álcool gel, a desinfecção e limpeza da escola com mais vezes durante o dia, o escalonamento para a alimentação, o escalonamento para as atividades de educação física e todos os cuidados que permanecem dentro deste protocolo. Esse protocolo, inicialmente, ele foi construído pelo Comitê de Volta às Aulas em 2020 e ele foi sendo reformulado no ano de 2021 e também agora para o ano de 2022. De acordo com a Secretaria, além dos protocolos de segurança já estabelecidos, como o uso de máscara e o uso do álcool em gel, os alunos também estarão vacinados devido à continuidade no esquema vacinal municipal. Temos hoje todos os profissionais da educação vacinados com seu esquema vacinal completo, muitos já têm até a terceira dose e agora também temos as crianças de 5 a 11 anos vacinado, pelo menos com a primeira dose da vacina. Os pais podem ficar tranquilos então que a Volta às Aulas está totalmente segura. Na verdade, estamos tomando todos os cuidados para que eles tenham toda a segurança nesse retorno às aulas. Pedimos aos pais que a criança que apresentar qualquer espécie de sintoma que possa ser COVID, que não leve as crianças na escola. Os mesmos cuidados estão sendo realizados com os profissionais. Então, qualquer manifestação de sintoma não leve a criança para a escola, permaneça com a criança no ensino remoto. Obrigado. Obrigado.